Vem chuvarada Liberta essa água encantada Solta o pranto Faz a festa da colheita Todo o campo se enfeita Quando vê o céu chorar Depois deita Lá no colo do riacho Traz o céu aqui pra baixo Que é pra terra namorar Vem, vem chuvarada Vem chuvarada Vem olhar a terra Que é hora da sua chegada Vem chuvarada Vem chuvarada Sai de trás da serra Liberta essa água encantada Solta o pranto Faz a festa da colheita Todo o campo se enfeita Quando vê o céu chorar Depois deita Lá no colo do riacho Traz o céu aqui pra baixo Que é pra terra namorar Vem, vem chuvarada Vem chuvarada Vem chuvarada Vem molhar a terra Que é hora da sua chegada Vem chuvarada Vem chuvarada Vem chuvarada Sai de trás da serra Liberta essa água encantada Liberta essa água encantada